Vocês têm um traidor? Então estamos empatados. Estão esperando o quê? Vamos sair na mão! Não sou uma traidora. Eu só não caio no papinho do Silver. E vocês também não deviam cair. O Silver mentiu. Pra todos nós. Nós? E nós? A única pessoa que mentiu pra mim foi você. O Rob tá certo.